Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma geral aqui nesse banheiro, que é o meu banheiro e o banheiro de visitas. Ele é o meu banheiro porque o meu closet fica aqui em cima, no quartinho de hóspedes. Então as minhas coisas ficam todas aqui no quartinho de hóspedes, barra hóspedes, né? Quando vem pessoas aqui tacadas, eu acomodo nesse quarto. Mas as minhas coisas ficam todas lá. E quem me acompanha no Instagram já sabe que agora eu tenho um estúdio onde eu trabalho. Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque no meu começo eu peguei alguns móveis daqui de casa pra depois eu ir trocando aos poucos. Entre eles eu peguei a minha penteadeira pra levar pro estúdio. A minha penteadeira e os dois carrinhos de apoio. Então eu acomodei algumas coisas minhas aqui em cima da pia. Agora tá uma bagunça porque eu tô colocando tudo aqui em cima pra poder limpar, organizar tudo. Então eu coloquei muita coisa aqui que estavam em cima da minha penteadeira lá aqui no meu quartinho do lado. E hoje eu vou dar uma faixinha nesse banheiro e vou organizar toda essa bancada, entre aspas, que é a pia. Onde eu lavo o rosto, escovo os dentes e como ela é bem grande eu acomodei as minhas coisas aqui. E eu acho que vocês gostam desse vídeo de organização. Então eu vou mostrar aqui por cima como tá o que tem e depois eu mostro como ficou pra vocês. Enquanto isso eu também vou colocar produto no vaso sanitário, na banheira, já pra ir agindo, pra depois na hora que eu for lavar já estar ok. Então meus amores, aqui uma verdadeira zona. Já estava bagunçado, mas aí eu coloquei mais algumas coisas aqui pra eu organizar, limpar item por item. Aqui tem várias coisas pra jogar fora, igual tem laque vazio, desodorante vazio, organizar caixa de absorvente. Então eu quero deixar isso daqui super organizado e tudo limpinho. Quero organizar todas as minhas necessárias, que tem um monte aqui espalhadas. Banheiro tá uma zona. Eu gosto de deixar tudo organizadinho e limpinho. Mas realmente essa semana eu acumulei muita bagunça pra eu poder dar uma geral. Aqui tem uma gatinha brincando. Cici! Cici! Ela não tá nem aí, né? Nem olha. Oi, meu amor! Tudo bem, a princesa? Então bora, gente, que o tempo está corrido. Agora de manhã eu já tive um compromisso e na parte da tarde eu tenho cliente. Então bora. E aí E aí Terminei a organização aqui, a limpeza, a faxina. Tem que colocar o nosso estoque de papel higiênico aqui, onde eu organizo as toalhas também. Ali tem a nossa farmacinha. Então, gente, aqui estão algumas coisas que eu uso no dia a dia, mas quando eu fizer a minha outra penteadeira nova lá no quartinho, eu vou passar essas coisas pra lá, a maioria. E aqui em cima eu vou deixar só o meu skincare, que é o que está aqui. Aqui eu divido por sérum, contorno de olhos, cremes e tudo mais, tônicos. Aqui, olha, algodão, lençinho umedecido, buchinha pro rosto. Eu gosto de separar bem separadinho. Aqui atrás alguns cremes pro corpo, desodorante, máscaras pro rosto, que eu gosto muito também. É, gente, eu tenho 41 anos de idade, então eu gosto de cuidar bastante da minha pele. Aí de cá eu já deixo essa coisinha aqui, esse pratinho, pra colocar as coisas que eu uso no dia. Aqui algumas coisinhas também que eu uso no dia a dia. Aqui eu guardo chuchinha de cabelo. É, e é isso, gente. Aqui eu guardo absorvente. Aqui, olha, quebrou esses negocinhos. Eu vou comprar o negocinho novo pra pôr. Aqui eu guardei tiaras, aqui alguns produtos de cabelo. Assim, eu joguei muita coisa fora. Aquilo ali eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui alguns estoques de coisinhas que eu tenho a mais, né? Que eu vou guardando pra quem precisar. E aqui óleos, ó, algumas coisas a mais. Então, de vez em quando eu gosto de dar... De vez em quando não, né? Pelo menos uma vez na semana eu gosto de dar uma limpeza bem limpada aqui em cima. Ali é secador, chapinha, escova. Passei um pano no chão. Aqui são produtinhos, né? De banho, de cabelo. Aqui também é sabonete, shampoo, máscara. Essas coisas. Ali eu deixo algumas velinhas. Porque eu gosto de acender vela quando eu tô tomando banho, né? Pra subir um... Aqui, olha, gente. Eu coloquei esse varalzinho aqui pra eu colocar a minha toalha. Então, é isso. A organização foi essa. Agora eu vou mostrar pra vocês uns acabados e umas comprinhas que eu fiz. Me sentei aqui numa cadeira pra eu mostrar pra vocês. Ontem eu lavei o meu cabelo, que hoje eu tenho um aniversário pra ir. Então, eu vou fazer um coque aqui, que daqui a pouco eu já começo a me arrumar. Vou tomar um banho agora. Já saí hoje de manhã. Hoje é sábado. Aí eu fui na perfumaria agora de manhã. Fui na Douglas, que é uma perfumaria que tem aqui. Como hoje eu vou em um aniversário, eu fui comprar uns cílios. Comprei esse daqui, da Arbel, que não é exagerado. Eu não acho exagerado. Tinha outros bem maiores. E comprei essas unhas aqui. Só de colar. Eu já fiz minhas unhas ontem, só pra passar um esmalte. Que normalmente eu deixo pra passar esmalte no dia ou colar as unhas. Então, eu vou colar essas daqui. Aí, quando eu vou... Toda vez que eu vou pagar, eu peço amostrinhas grátis. Que eu adoro usar as amostrinhas grátis. E são bem potentes. Então, eu sempre peço contorno pros olhos. Aí, ela me deu um creminho. Esse daqui da... Esse daqui é um creme pro dia, da Guerlain. Eu uso tudo, gente. É bem potente. E me deu uma amostrinha grátis da Coco Chanel. Que já vai aqui pro meu... Pra minha vasilinha de amostrinhas grátis. E esse daqui vai pro creme, pro rosto. Aí, eu vi que na gaveta deles, onde eles guardam amostrinhas grátis. Tinha uma necessaire. Tinha várias necessairezinhas dessa daqui. Aí, eu vi que era também brinde. Aí, eu falei, o que eu preciso comprar pra ganhar aquela necessaire? Aí, ela falou, você precisa comprar um produto da Chiseido. Aí, eu fui lá olhar os produtos da Chiseido. E... Eu... Vou falar a verdade. Eu nunca compro creminho pra área dos olhos. Porque, como eu sempre ganho amostrinhas grátis pra área dos olhos. Eu economizo com isso. Porque eu uso todas as amostrinhas. Todas as amostrinhas grátis. E... Como eu ganho bastante. Então, eu nem preciso comprar. Mas aí, eu comprei pra experimentar... Pra experimentar... Tô enrolando a língua, gente. Pra experimentar esse daqui, da Chiseido. É uma marca ótima. Então, com certeza, eu vou gostar bastante. Já vou colocar aqui. Uns produtinhos pros olhos. E ganhei a necessaire. No produto... O produtinho, eu acho que era pra área dos olhos 38. Mas eu tive desconto. Porque hoje tinha 20% de desconto. Então, eu paguei 30 francos no produtinho. E ganhei a necessaire. Que é sempre bem-vindo, uma necessaire. Isso aqui é brinde, viu, gente? É brinde. E dentro da necessaire, veio um creme... Perfumado pro corpo. Olha que maravilha. Super cheiroso. Que eu já experimentei. E veio também... Um creme pras mãos. Que agora, no inverno, a gente usa bastante, né? Creme pras mãos. Que é também bastante cheiroso. Incrível, né, gente? Eles capricham aqui nos brindes. Imagina, você comprar um produto por 30 francos. Que é ótimo. E ainda ganhar uma necessaire com produtinhos. Então, adoro. Eles capricham. Agora, eu vou me arrumar. Vou fazer o meu cabelo. Vou terminar de limpar a minha sobrancelha. Que ontem eu fiz ela. Passei rena. Mas hoje, eu ainda tenho que dar uma limpada. Pra ela ficar mais leve. Eu gosto dela bem feitinha. Mas um pouco mais leve. Vou colar as minhas unhas, né? Vou tomar um banho agora. Maquiar. Nananana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. E até o próximo. Tchau, tchau.